Bom dia família, bom dia minha galera, bom dia galerinha, família, mais um dia de vida, agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, bora-se embora de conteúdo que hoje tem muita resenha, hoje tem muita coisa para vocês, o que é que vai acontecer hoje? Vai acontecer? É galerinha do Instagram, estamos aqui mostrando para vocês um pouco do que acontece aqui ó, já está feito aqui, tem um pé de caju, aqui é um pé de caju, está vendo galera? aquele é um pé de caju ali, eu crio, eu crio animais aqui, crio bode, Ei meu sogo, estou fazendo um videozinho aqui para o Instagram, manda um alô para mim, Um abraço, fala rapaziada, é beleza, Luiz do Som 53, Manetequim Adelaide Oficial, e eu estava mostrando pé de caju, tem um pé de caju aqui, tem um pé de caju ali, olha, mostrei, mostrei, vai de caju galera, você que quer plantar, quer ter um pézinho de caju ó, aqui assim, os ovos, aqui foi um amigo meu que me deu, está bom, deixa eu terminar aqui, que é uma besteirinha, viu meu sogo? deixa eu, deixa eu, eu só estava passando, você estava indo para onde? eu estou levando ali, levar o lugar, o invernadinho né? invernadinho, tá bom, então é isso família, é, é, você tem que botar, você tem que botar bastante água no pé, para que ele, ele não fique seco, sabe? porque é uma coisa que ele tem que estar hidratado sempre, ele não pode nunca ficar sem água, adubo é bom, adubo é uma coisa muito boa, para o pé, o senhor, o senhor não estava indo para lá né? o senhor não estava indo para lá? tá bom, depois eu faço aqui fala galerinha, eu tive que dar um tempo galerinha, que o véio ficou numa cola, o véio estava numa cola, isso nunca aconteceu não, de eu estar fazendo uma abertura aqui, e ele colar, eu ia parar, mas ficou engraçado, eu continuei aqui o assunto, estava no pé de caju ali, no improviso, o terreno está limpinho aqui, olha como está limpo, tá vendo? aí eu deixei, o que é que vai acontecer agora? é, vai vim uma cobrança pesada para o véio lá do motel, o gerente do motel vai ligar para ele, e a véia está lá, já combinei com a véia o que era, então, vamos lá de resenha, vocês vão entender o que é que vai acontecer, deixar de lero, meu irmão, que véio curioso, véio e aí meu sogro, bom dia, bom dia, já botasse, já botasse a ração do bode tudo certinho, não foi? e aí meu sogro, bom dia, bom dia, bom dia, já botasse a ração do bode tudo certinho, não foi? bom dia, Manoel, como estamos? o dia está lindo, o dia está lindo, hoje o dia amanheceu lindo, né senhor? o dia está muito bonito mesmo, hoje pede uma prainha é, com certeza é porque eu gosto de ir para a praia com uma sunga que eu comprei bem apertadinha, aí eu, só que eu não achei essa sunga a sunga, Manoel é que, que eu estou mais mago perdi, acho que perdi uns vinte e seis quilos ou foi vinte e cinco quilos, eu estou, eu estou tem menino, tem menino que estão usando, Manoel para ir para a praia, estão usando até a fim de tal e diz que é natural, diz que é a pessoa, a pessoa do mais ah, isso é moda, é gringa, isso é moda gringa olha, deixa eu dizer um negócio ao senhor um menino, um menino me ofereceu uma moto, eu vou lá ver agora na rua eu nunca tive moto, aí eu estou pensando em comprar uma moto Manoel, agora moto, o moto é o seguinte, você tem que ter todo cuidado que tem, estão cá bichiga roubando moto, Manoel não, eu sei tem um colega meu, que ele faz uns quatro ou cinco anos que levaram a motozinha do bichiga mas é para rodar por aqui e por dentro, pelos sítios, vô para rodar pelos sítios até eu não tenho carteira de motorista, de motoqueiro de motoqueiro eu vou andar por dentro do sítio mesmo, é para levar por aqui e por dentro, ele não rouba não você anda por aqui e por dentro, pode ficar rodando é não, é eu vou deixar ela, ela, ela com a chave por aqui, você pode deixar a chave na ignição que ninguém mexe não, mexe não, mexe não aqui é dele de garacu não pode, pode ser alto sítio vai de garacu o senhor vai querer alguma coisa da rua? não vai roubar uma moto aqui não quer alguma coisa da rua? hum quer alguma coisa da rua? estou indo lá agora também, quer? olha tu traz para mim, traz para mim, duas bandejas de ovo duas bandejas de ovo isso traz para mim, traz para mim dez pão traz logo quinze pão daquele grandão acho não, olha meu senhor, com todo carinho quer mais? e traz para mim queijo do reino, um pote quer borboleta ou tu quer da outra? tu pode trazer um queijo do reino? um inteiro ou meio? traga um inteiro, inteiro, viu? quando for depois, mais tarde, o outro não mas depois eu acer só vem o que não pode e fruta não tem não, é? boa, minha senhora abacaxi, mamão, melão mas tem muita manga que está caindo daqui no vizinho o negócio de fruta tem manga aqui tem, 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 tem é, a sua manga não resolve não, meu filho estou indo lá, é um queijo do reino duas bandejas de ovo e quinze pães, né? e quinze pão viu? aí o senhor me dá o dinheiro aqui? quando voltar? tá, resolva lá que depois que você vê tá bom viu? tá bom tá tem alguma coisa, minha senhora? eu não vou querer batata doce? batata doce do seu Francisco olha assim, deixa eu dizer ao senhor seu Francisco voltou a vender batata agora o véio, porra vê que viagem da porra desse véio São João é que você vende milho, né? está com os milho duro da porra lá vendendo passando para o povo eu vou passar lá agora e vou dizer que ele é bandido que ele é ladrão não faz isso não, ei como é uma porra ele não é bandido não ele estava vendendo compra quem ele quer você só compra se você quiser ele não vai seu Francisco seu Francisco é bandido, porra não é bandido não você respeite seus amigos, não é porra policia tá lá quando jogando na 10 aham e eu vou saber mas é cada um ali alô 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 tudo bem bom dia bom dia é é é o que? eu estou falando com o senhor Luiz do Som é é Luiz do Som é do senhor por bem senhor Luiz do Som aqui o senhor está falando com o Edivaldo com quem? Edivaldo hum eu sou aqui do motel senhor Luiz eu gostaria de falar um pouquinho com o senhor tudo bem? bom dia pro senhor hum seu, seu Luiz pera ai cara, pera ai pera ai que aqui ta rindo demais a ligação é a ligação que ta rindo é a ligação que ta rindo é a ligação que ta rindo a ligação que ta rindo é cheio de segredo correndo e rindo por que tu não pode acontecer nesse cara? faz chiane faz chiane faz chiane não, ta boa a ligação to entendendo o senhor perfeitamente é porque a minha minha meu que o que ta acontecendo? eu to compreendendo o senhor perfeitamente o senhor ta me ouvindo? senhor senhor ôs ôs senhor Luiz é o seguinte eu to ligando pro senhor porque tem um débito aqui no motel e em nome do senhor eu preciso que o senhor quita esse débito Como é mesmo o nome do senhor? Edivaldo, tudo bem, senhor Luiz? Edivaldo, Edivaldo, é de que? Eu vou dizer para o senhor O senhor tem papel e caneta na mão Ou eu posso dizer, o senhor vai raciocinando aí Eu tenho aqui anotado em nome do senhor Quem deixou o quarto aqui Foi, deixa eu ver, está no nome de Luara Sim, sim E é quanto essa conta mesmo? Deixa eu dizer o senhor, o que ela pegou Foram nove porções, nove porções de filé de tilápia Foi oitocentos e dez reais Foi dois uísque doze anos, quatrocentos e trinta reais Está certo? Dois litros foi ou duas dozes? Dois litros, dois litros, doze anos Deu quatrocentos e trinta reais, está certo? E ela bebeu sozinha essa capaça todinha Olha, eu não sei, não sei, senhor Luiz Ela estava sozinha no quarto o tempo todo Pelo que a gente percebeu Olha, ela pediu onze suco de laranja Cento e dez reais Onze suco de laranja? Certo, isso mesmo, senhor Luiz Olha, ela pediu também, senhor Luiz Quatro penes ao molho Fugini Deu quatrocentos e quarenta reais Quatro o quê? Quatro penes ao molho Fugini Deu quatrocentos e quarenta reais O que porra é isso, esse penes ao molho Fugini? É o macarrão, senhor Luiz É o macarrão O pene que eu conheço é uma rola O pene que eu conheço é uma rola Que porra de pena é esse? É, não é pene, não é rola não, senhor Luiz É macarrão, macarrão é o molho Fugini, está certo? É macarrão? Isso chama pena? É Deu quatrocentos e quarenta reais O único penes que parece um macarrão é pene de velho Ó, ó, deixa eu dizer logo o negócio aqui Não, eu não terminei de falar não, senhor Luiz O senhor tem que compreender o que foi gasto aqui Pro senhor entender, entendeu? Sim Ó, ela usou oito horas de hidromassagem Deu oitocentos reais, está certo? Hidromassagem Ela gasta de hidromassagem Fica quanto cada macaca, cada massagem dessa? Ficou cem reais Ela usou oito horas, ficou oitocentos reais, entendeu? Oitocentos reais de massagem Ah, sim Foram duas diárias completas na suíte super luxo Ficou setecentos reais, entendeu? Não, não Ô, 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 ô Agora tem uma taxa aí, senhor Luiz, que a gente cobra Mas nesse caso a gente teve que cobrar um pouquinho a mais Porque ela deixou o quarto fedendo A gente percebeu que é porque ela ficou peidando no quarto Eu não sei o que aconteceu Ela perde, ela perde é muito E aliás, eu não sei o que você« Foram das, você jamais acaba com você » Foram das, surprise« it is » Foram das, oh, ô